Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, com mais uma super dica de volta com o jogo Trunk Simulator, Ultimate, é isso aí, simbora aqui com mais uma super dica pra você que quer ganhar dinheiro mais rápido, né, comprar seus caminhões mais rápido no jogo, então tá aí, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o melhor país pra tá enviando motoristas, galera, o melhor país pra enviar motoristas, quero passar essa dica pra vocês, que essa dica foi dada por, é, quem me passou essa dica, né, foi o meu grande amigo, o Rock Play, ele também é youtuber, ele passou essa dica pra vocês aqui, de um país legal pra você tá aí comprando, né, enviando motorista, porque você ganha muito dinheiro em pouco tempo, né, então simbora lá, então tá aqui no Brasil, né, vou mostrar pra vocês aqui, vou te dar aqui um exemplo, né, vou pegar uma viagem que dá muito, por exemplo, vou pegar uma viagem que dá, vamos ver, vou mostrar pra vocês, só pra você ter um exemplo aqui, é, aqui, vou pegar essa viagem aqui, 11 mil, 11 mil, então, 11 mil, pra mim ganhar 11 mil, vou ter que esperar aqui no Brasil, deixa eu dar esse lance aqui, 3, 2, 1, 0, pay, então é o seguinte, pra ganhar 11 mil, vou ter que esperar aqui, vamos ver a motorista aqui, olha, é, é, aqui eu consegui, dei sorte, peguei uma viagem, cadê, não, esse aqui eu dei sorte, cadê, dei sorte, que eu peguei ela, uma viagem curta, mesmo assim, eu vi essa outra aqui de 11 mil, pra esperar 3 horas, né, aqui ainda dei sorte, aqui ainda dei sorte, porque eu vou esperar aqui apenas, 1 hora e 6 minutos, né, 1 hora e 6 minutos, pra, pra pegar essa de 11 mil, mas normalmente, essa de baixo também, eu tô ganhando aqui 11 mil, que eu acabei de enviar também aqui, eu vi que esperar 3 horas, né, normalmente, mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui, um país, que você vai ganhar isso aqui, em menos de uma hora, você ganha quase o dobro disso, né, então vamos lá, é, então é o seguinte, primeiramente, né, eu vou mostrar pra vocês aqui na companhia, o nome do país, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, esperando, então vamos lá, não é a companhia, então o nome do país, caralmente, escritórios, é esse país aqui, ó, é o, Samarino, Samarino, então você compra esse país, primeira coisa que você vai fazer, antes de, antes de, você começar a levar motoristas, você vai levar, ele ao nível 3, certo, porque nível 3, galera, porque pode olhar aqui, você pode olhar, que ele só tem aqui, 3 vagas, pra caminhões, certo, então você só pode comprar, 3 caminhões, ele aqui no nível 1, certo, você levando no nível 3, você já vai ter, no mínimo nível 3, né, porque no primeiro nível, você levando pelo menos nível 3, você já vai ter aqui, 15 espaços, né, pra caminhões, pode olhar que o Brasil é nível 3, tem 15 vagas de estacionamento, então, o ideal é você levar, os países, pelo menos ao nível 3, porque você vai ter 15 vagas de estacionamento, então você pode comprar 15 caminhões, só pro, pra esse país, então, feito isso, né, comprou, aí levou aqui nível 3, e aí tem 15 vagas aqui, de estacionamento, para o Samarino, aí sim, você vai começar a enviar, os seus, os seus caminhões, então, vamos lá, é, pega aqui o Samarino, então, é o seguinte, Samarino, é, vou pegar as viagens aqui, as viagens aqui, galera, é o seguinte, por conta da viagem que você enviar, vai ser, curta, pode olhar aqui, todas as viagens aqui, são menos de 10 quilômetros, certo, então, em 10 quilômetros, ele vai gastar, eu vou pegar aqui, uma viagem, pra você ver, vou pegar aqui uma viagem, sei lá, eu vou ganhar 11 mil, em uma hora, né, isso aí é uma viagem, pegar uma viagem muito boa lá, porque normalmente, 11 mil, é de duas horas pra mais, pegar uma viagem muito boa, tem sorte lá, mas, eu vou mostrar pra você, que eu vou ganhar aqui, isso, em menos de, em menos de, meia hora, né, vou pegar pra vocês verem aqui, a viagem, deixa eu pegar uma viagem, que tá acabando aqui, vou começar, pra vocês, você pode pegar de cima também, que daí não compensa, né, eu vou pegar essa aqui mesmo, de 7 mil, tá bom, esse aqui eu ganhei mesmo, mas eu acho que tem viagem, de ganhar 10 mil, 12 mil, você acha aqui, tá, então eu vou pegar essa aqui, de 7 mil, eu vou mostrar pra vocês, que aqui, já vou ganhar, em meia hora, já vou ganhar mais, do que eu ganhei, daquele, daquele em uma hora, né, então vamos lá, então dá uma oferta aqui, vou aliviar com o meu motorista, ah, que até já tá trabalhando, né, já tá, eu não tenho, eu não tenho mais, caminhões, espera, deixa eu comprar um caminhão aqui, rapidinho, mostrar pra vocês, eu vou comprar, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, depois eu vendo ele, ou então não, então deixa, né, porque eu vou enviar, eu vou enviar nesse país também, vale a pena ter enviado, então vamos lá, deixa eu pegar, um comendo mais barato, deixa eu comprar, deixa eu comprar esse aqui mesmo, vou comprar esse marino, certo, deixa eu pegar o motorista aqui agora, vamos ver se eu consegui pegar aquela viagem ainda, cara, aquela viagem foi de 7 mil, 7 mil, 7 mil e pouquinho, deixa eu comprar, contratar um motorista aqui logo, cadê, motorista, pronto, contratei, agora vamos lá, acho que eu pegar, consegui pegar ela ainda, consegui pegar ela ainda, então ok, então ok, eu comprei a, 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 a Federica, né, então é o seguinte galera, 7 mil, 7 mil e, vou colocar 7 mil, tá bom, não lembro qual foi, os quebradinhos, olha, eu vou ganhar 7 mil, eu vou ganhar 7 mil, em 14 minutos, 15 minutos, então aqui, todas as viagens, vão ser 15 minutos, todas, 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 vão ser 15 minutos, então você pega a viagem de 10 mil, vai ter viagem de 11 mil, às vezes você vai achar a viagem de 11 mil, você ganha 15 minutos, né, então, então seja, aquela lá, como eu falei, estou ganhando, fiz a viagem muito boa, certo, 11 mil é uma hora, tá excelente, né, lá é excelente, mas é coisa rara de se ver, normalmente 11 mil, é duas a três horas, que é uma hora para chegar, aqui eu vou ganhar, aqui é meia hora, que lindo, né, então é o seguinte, no máximo, aliás, o que você pode, como eu falei, aqui tem viagem de 11 mil, que você consegue achar, aqui dando a oferta, que você vai ganhar em 15 minutos, né, mas aqui, normalmente as viagens, aqui você consegue, aqui de 8 mil, de 9 mil, certo, dando a oferta, e mesmo se você não quiser dar a oferta, você pegar essas viagens, aqui, deixa eu, sei lá, aqui, mesmo se for, não vou pegar essas viagens normais, certo, vou pegar aqui, essa viagem de, aqui de, de 4,500, certo, olha, 4,500, beleza, normalmente tem viagem de 5 mil, também, até de 6 mil, mas aqui, essa viagem de 4,500, 4,500, certo, em 15 minutos, meia hora, 9 mil, certo, meia hora, 9 mil, 45 minutos, você já vai ganhar 13 mil, certo, então, em uma hora, você já ganhar, 18 mil, né, então, em uma hora, você ganhar 18 mil, enviando 4, 4 vezes, esses, esse mesmo motorista, né, só para o seguinte, galera, o seguinte, você, o ideal, que você fazer, para você ganhar, tudo de uma vez, é você fazer o primeiro passo, que eu falei, que é atualizar o terminal, atualizando o terminal, para o nível 3, você já pode enviar, 10, 15 caminhões de uma vez, certo, ou, suposto, você envia, vamos colocar 10 caminhões, fica mais fácil fazer a conta, se você enviar 10 caminhões aqui, a viagem, ganhando no mínimo, aqui, vamos colocar, 1,4,500, certo, você enviar 10 caminhões de uma vez, certo, quando chegar, vai chegar todos de uma vez, então, você já vai ganhar 45 mil, no ano de 15 minutos, você ganha 45 mil, no mínimo, no mínimo, no mínimo, então, você pode dar oferta, lá nos outros também, certo, então, ou seja, quase em 15 minutos, em meia hora, você já vai ganhar 90 mil, certo, em uma hora, você pode ganhar 180 mil, só devinhando esses motoristas, entendeu, então, ou seja, eu não vou fazer isso, porque realmente, tem que ficar devendo, os restos toda hora, né, então, é para quem ganhar, ganhar dinheiro rápido, para mostrar para vocês aqui, que realmente, vale a pena, porque você vai ganhar dinheiro, muito rápido, só que você tem que ficar vendo, motorista toda hora, chega o momento aí, que você tem que ficar assistindo o vídeo, para ficar vendo o motorista, então, prefiro ter aquelas viagens mais longas, ganha mais dinheiro, essa de 11 mil, que eu enviei, de 9 mil, 8 mil, demora chegar, mas não tem que ficar enviando, de motorista toda hora, né, então, eu não vou ter tempo, nem paciência, para fazer isso, mas, se você quiser ganhar dinheiro rápido, esse país aqui, ele ganha muito mais dinheiro, do que os outros países, né, porque a viagem, são muito rápidas, aí você vai ter que ver, você pode enviar uma vez, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e aí você vai, rapidinho, você vai conseguir, 300, 400 mil, né, aí, para você ter comprado, um caminhão novo, então, é isso aí, então, fica a dica para vocês aí, né, dentro do melhor país, até enviando motoristas, porém, você tem que ter paciência, esse tempo, para estar enviando, né, mas, dá muito mais dinheiro, do que os outros países, né, então, é isso aí, galera, então, vamos parando por aqui, deixa aquele grande abraço, obrigado a todos, né, mais uma vez, e até o próximo vídeo, né, dá uma próxima live, claro, galera, se Deus quiser, valeu, fui!